Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação agora do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente. Matheus Adriano, véspera de feriado hoje. Como que está aí na capital o tempo? Aqui em Três Agosto está uma temperatura agradável, já garou pela manhã. E aí na capital, como que está nesta véspera de feriado? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje, para muitos, é aquele sextou, né? Véspera de feriado. Aqui na capital, o tempo deu uma virada hoje. Ontem já havia caído uma chuva rápida pela cidade. Pela madrugada, essa chuva se intensificou. E hoje a previsão é de chuva para o dia todo. Pode chover a qualquer momento. Não está calor, mas também não está frio. Está um tempo fresco, com a mínima de 23 e a máxima de 30 graus. E aproveitando que a gente está falando do feriado, para quem vai viajar nesse feriado, deve ficar atento. Porque a Polícia Militar Rodoviária começa hoje a operação Finados nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A operação segue até às 6 horas da manhã, da segunda-feira, dia 6 de 90. Serão empregadas 20 viaturas, além do reforço de 90 policiais militares. Já nas rodovias federais, a PRF vai intensificar a fiscalização a partir de amanhã. Os policiais estarão distribuídos em 9 delegacias e em 23 unidades operacionais da PRF. Eles vão reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais aqui do Estado. Principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade de acidentes têm mais incidentes. E não haverá restrição do trânsito. Tanto a PMR quanto a PRF vão combater as principais infrações de trânsito, como ólcool em dia ao volante, velocidade, ultrapassagem em local indevido e dirigir sem habilitação. A orientação para quem vai pegar a estrada é de que revise o carro antes de viajar e que dirija sempre com calma e com responsabilidade, viu, Ana? Então, vamos lá.